Beleza, galera? Hoje é dia 24 de abril de 2020 e nessa madrugada saiu publicada no Diário Oficial a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Desde ontem está rolando uma obafafá porque diziam que era o Bolsonaro que queria exonerá-lo e caso ele o exonerasse, o ministro Sérgio Moro pediria exoneração, tendo em vista que o Maurício Valeixo era um indicado dele e era um homem de confiança. Acontece que esse furo de reportagem, esse furo de que o Sérgio Moro pediria exoneração, foi feito pela Folha de São Paulo. E pela Folha de São Paulo você já não pode esperar nenhuma credibilidade. E hoje de manhã saiu publicado agora, lançou aqui no G1 essa notícia, dizendo lá, Bolsonaro exonera Valeixo do comando da Polícia Federal e olha a pegadinha. E Moro é surpreendido. Ministro não foi avisado e ficou indignado. Saída do diretor-geral da Polícia Federal não foi a pedido como está no Diário Oficial. Porque na publicação do Diário Oficial diz que a exoneração foi a pedido. O que a grande imprensa mentirosa não conta é que desde o final do ano passado, o diretor da Polícia Federal estava em vias de sair. Ele já estava cansado. Ele falou que ele queria descansar e não queria ficar mais no comando da Polícia Federal. Provavelmente em negociação com o Sérgio Moro, ele aceitou ficar por um período maior. Acontece que chegou agora, ele não quer ficar mais e pediu exoneração. Foi exonerado, saiu e pronto. Acabou. Ontem eu recebi diversas mensagens do pessoal perguntando, mas será que o Sérgio Moro vai ser exonerado e o caramba? Eu duvido. Ele marcou agora uma coletiva de imprensa, daqui a pouco deve estar falando a respeito disso. Mas eu até me antecipei, já estou gravando o vídeo antes, porque eu duvido que ele vai sair. Porque a grande imprensa, ela insiste em sempre querer desestabilizar o governo Bolsonaro. Já fizeram isso com a ministra Damares, já fizeram isso com o ministro Paulo Guedes, já fizeram com o Moro, já fizeram com diversos ministros. Eles sempre tentam colocar os ministros contra o Jair Bolsonaro. Agora o que acontece? Eles já conseguiram causar uma comoção nacional, todo mundo ficando a favor de Moro, e outros contra o Bolsonaro e vice-versa, já tem gente defendendo a exoneração do Moro, gente. Vem, virou aquele bafafá. Ontem repercutiu até na Bolsa de Valores, aumentou o valor do dólar e tudo mais, depois que foi noticiado isso. Ou seja, a grande mídia continua fazendo as suas pataquadas e fazendo com que as pessoas fiquem confusas, fiquem mais ansiosas do que já estão, fiquem preocupadas. E não é nada disso. Foi simplesmente uma exoneração porque ele não queria ficar mais. Pronto, saiu, vai nomear outro e jogo que segue. E é interessante a gente aproveitar e falar de uma outra notícia, que é uma notícia boa, né? É uma notícia boa, que a gente vê que a população já não está mais engolindo muito a Rede Globo de televisão. Não só a população. Porque você tem que entender o seguinte, a televisão ganha dinheiro através das propagandas que ela divulga ali. Não só isso. Até um tempo atrás recebia dinheiro também público, do seu dinheiro. Hoje em dia, esse dinheiro público foi cortado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então elas dependem de propaganda, dependem de visualização. Se a televisão não tem mais gente para assistir, os empresários não vão anunciar lá. E aí, a tendência é ela aí, ó, caindo. A Globo já demitiu diversos funcionários, já reduziu os salários. E agora apareceu mais essa notícia hoje de manhã. Jornalistas do Grupo Globo aceitam redução em 25% de salário e jornada. Então está lá o Grupo Globo, também diminuindo o salário dos seus jornalistas, que, convenhamos, a maioria deles só prega lorota. Só prega mentira. Gravei um vídeo ontem falando a respeito disso. E, vamos lá, vida que segue. Então não acreditem nessa grande mídia, porque são mentirosas pra caramba. E você conhece o perfil do ministro Sérgio Moro. Se ele fosse ficar bravinho, porque o Jair Bolsonaro demitiu o diretor da Polícia Federal, ele não ia dar o furo pra Folha de São Paulo. Ele provavelmente faria o que vai fazer agora. Chamaria a imprensa, ia lá, falaria o que aconteceu e, se fosse o caso, pediria exoneração. Mas eu acho muito difícil ele fazer isso. Ele vai continuar no cargo. Forte abraço. Até a próxima.